E vai com o dia das comitivas, eu sei que antes da dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vai logo descendo a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa sempre o sino das notificações para que sempre que saia um vídeo novo aqui no canal, o YouTube te informe e você possa vir aqui normalmente assistir os vídeos Então sem mais delongas, vamos às notícias de hoje Começando com a primeira notícia sobre o professor Bernardo que foi preso após uma manifestação com os seus alunos a fim de que recuperassem as suas carteiras Segundo a informação que está a ser passada amplamente pelos portais de notícia disse que o professor mobilizou mais de 300 alunos da sua escola para irem até a delegação de educação do seu distrito que no caso a informação diz que o distrito é Viana Então eles iam lá para reivindicar o fato de terem sido tiradas as carteiras das suas colas que levou os meninos e o professor a reivindicar com palavras doida, a gritar queremos carteira, queremos carteira mas o resultado final dessa situação foi um tanto quanto brutal e um absurdo sincero em torno dessa toda situação porque quando foi chamada a polícia para conter os manifestantes a primeira questão é que se tratava de uma manifestação onde estavam lá crianças e praticamente foi utilizado armas para dispersar a manifestação das crianças e também o professor foi espancado e preso à frente das crianças o que sinceramente só por si já é um autêntico absurdo e eu tenho a certeza que a polícia ou os órgãos responsáveis teriam muito mais ou deveriam ter muito mais didática e muito mais ou muito menos brutalidade para resolver essa situação o professor no caso se encontra preso e até o momento, até a edição desse vídeo não se tem uma outra notícia de que por acaso o professor está livre é isso não é produção? ele ainda está preso? já, ainda está preso então é extremamente absurdo temos que chegar a esse ponto a ver uma situação dessa principalmente envolvendo crianças mas uma das coisas que mais me intriga é sobre o posicionamento das redes sociais a nível dessa situação desde quarta-feira que aconteceu o Fly Podcast quarta ou quinta-feira, já não me lembro bem que aconteceu o centoagésimo, vigésimo não, não, não é centésimo, vigésimo, terceiro episódio do Fly Podcast onde a convidada foi a Nelka até hoje a conversa tem sido a maldição, a maldita porção da Nelka e o seu game e as pessoas até hoje continuam a conversar sobre o game e esqueceram de falar coisas importantes esqueceram de debater coisas importantes e com certeza esse é um dos assuntos muito importantes que foi simplesmente ignorado deixado pra lá e as pessoas nem sequer querem falar nem sequer querem debater mas uma das coisas que mais achei absurdo que as pessoas deixaram passar como se fosse nada foi que na sexta-feira teve o discurso do Estado da Nação todo mundo calou ninguém falou nada não vi ninguém a debater ninguém a discutir sobre o Estado da Nação onde o presidente veio mais uma vez a público falar as coisas que ele quis falar e nós só olhamos o presidente disse que criou-se 491 mil empregos não, sério, sério só a questão dos 491 mil empregos que o governo disse que criou acho que pode ser bem provável pode ser possível e voltando um bocado mais sobre aquela questão dos 500 mil empregos que João Lourenço havia prometido e não cumpriu porque só chegamos a 491 mas olhando nesse nesse aspecto nós chegamos à conclusão de que nós fomos muito iludidos com esse número nós estamos a falar de 500 mil empregos né para uma sociedade que tem mais ou menos 30 milhões de habitantes aonde se nós fizermos uma pequena estimativa vamos descobrir que estão aptos para trabalhar mais ou menos 14 milhões né então a falar já aptos de desempregados com certeza com certeza absoluta nós temos mais de um milhão de desempregados seja jovens ou adultos e nesse um milhão desempregado ou dois milhões de desempregados que está dá são 400 ou 500 mil empregos o número é ilusório o número é muito ilusório esses 400 ou 500 mil empregos que estavam a dar e numa comparação com 14 milhões de jovens que supostamente temos é ínfimo é nada então não me assusta que se o governo por acaso criou mesmo esses 491 mil empregos mas dizer que não tira Angola do mapa da situação do desemprego extremo ainda é não muda nada não muda nada quando trazerem aqui mais de um milhão de empregos para debate e discussão vamos estar a conversar mas sinceramente não quero falar muito sobre a questão do estado da nação mais um ano não posso pelo menos fazer uma conclusão rápida é mais um ano dos 5 anos que nós já tivemos com o presidente João Lourenço mais um ano que ouvimos um discurso que não nos dá nada que continua a ser um discurso posso dizer de certa forma vazio que não traz nada nem esperança não traz nada nada de de empatante não traz o estado da nação só estamos no mal essa é a minha conclusão sobre a questão do estado da nação que também é uma das notícias que eu acabei de passar muito rápido e para fechar para acabar com esse episódio de hoje eu quero fechar no episódio passado o editor ficou a me encher o saco porque eu tinha porque tinha de falar do barcelona tá bom vamos lá do barcelona barcelona tivemos aí o jogo contra o real perdemos perdemos 3 a 1 né e ainda por cima o barcelona né na sua majestade resolveu que tinha que fazer uma t-shirt é homenageando o drake por que o drake por que por que o drake por que esse cantor de tiktok por que por que barcelona por que o drake agora tá aí como resultado eu tenho certeza que o fato do 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 barcelona ter perdido é a coruja do drake que tava lá no peito vocês já sabem que coruja é coisa do mal tá ali a coruja do quilamba que lhe apanharam a sério as pessoas encontraram uma coruja no quilamba e tão a falar que coruja é sinal de mau presságio sinal de má sorte coru coruja eu não sei tá a confundir até coruja com corvo editor tão a confundir coruja com corvo coruja vos fez que meu deus people do quilamba falem só deixem nos comentários se vocês o quilamba deixem só nos comentários mas outra verdade é que a coruja não vos fez nada e se a coruja vos fez alguma coisa chame o Felipe Neto ele é que vai resolver esse problema com corujas pronto pessoal esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de descer um cada tela inscreva-se no canal deixe o teu like compartilhe esse vídeo traga mais amigos aqui para também se inscrever no canal assista esse vídeo que está aqui vai me mular com o dedo ao concursor e nós nos vemos no próximo vídeo fiquem bem porque eu basei